Fica tranquilo que não é a TV que está com problema, não. Nós distorcemos um pouco a imagem para dar uma ideia da sensação vivida por mais de 7 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência visual. Um milhão deles com limitações severas. Mas esses cães, que no futuro próximo serão animais guia, terão a missão de conduzir parte dessa população. No Brasil, a quantidade de cachorros treinados para essa atividade é pequena, não passa de 200. E a partir de agora, esse número deve aumentar todos os anos. Salto de Pirapora, na região de Sorocaba, ganhou um moderno centro para capacitar animais para essa finalidade. A capacidade é para adestrar de graça 60 cães por ano. Tem toda a estrutura física e técnica para desenvolver o treinamento de cães para o cego. A área de 15 mil metros quadrados inaugurada hoje conta com instalações modernas para os cachorros e deficientes visuais. Os animais contam com maternidade para os primeiros 60 dias de vida. Depois desse período, os cães têm que ficar por 12 meses na casa de uma família adotiva, com toda a alimentação e cuidados pagos pelo Instituto. Para que o projeto dê certo, o Instituto Magnus vai precisar da ajuda da população da região de Sorocaba. A família só vai precisar apresentar uma rotina diária ao cão, como andar de transporte público, passear e conviver com outros animais. Essa aqui é a Olívia, ela está no período de socialização, ela está morando com uma família nesse momento. Mas já já ela vai voltar aqui para o centro de treinamento, onde vai passar por um período de treino de 5 meses para se tornar um cão guia. Depois, no final do treino, ela vai então passar durante 15 dias com o seu futuro dono, o deficiente visual, o qual vai ser o seu futuro companheiro. E a gente procura sempre o cão com o perfil mais adequado para a pessoa. Então, se a pessoa é muito agitada, a gente procura um cão que combine com ela. Se a pessoa tem uma vida muito calma, a gente também vai procurar um cão que combine com ela. O Carlos Eduardo é um exemplo. Há 8 anos ganhou a brida. De lá para cá, a vida dele mudou e por isso sabe da importância desse centro de treinamento. É uma coisa impressionante como esses animais conseguem transformar a vida da pessoa, principalmente nós, deficientes visuais. Obrigado. 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 Obrigado.